Música Pessoal, é o seguinte, aqui estou de volta, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal Desenergizado E que dia é hoje? Segunda, dia 27 Dia 29 teremos live de lançamento do pacote de objetos Noite de Boliche Vão ser duas lives aqui, provavelmente, tá bom, gente? Uma já está marcada, aí você pode ir na descrição, já abrir em outro link Já vai lá, define o lembrete e já deixa o like para ajudar Quero ver vocês participando aqui, galera Vai ser bem legal a gente poder fazer essa live aí Então já convido todos vocês, mostra para todo mundo Se você não é inscrito, já se inscreve aí para poder participar dessa live Mas o que acontece? Vamos falar de vampiros hoje, tá? Desses quatro vampiros, se você ainda não jogou Aconselho você a jogar, porque é muito legal, tá, gente? O que tem nesse vídeo de hoje? Ah, meu Deus, os vampiros... Estou falando tudo errado Os vampiros de Forgottenhol, mais ou menos isso O que acontece? Para quem está curioso, para saber como que inicia a cidade O distrito, sei lá, se chama como você quiser Então eu vou mostrar aqui para vocês Estão os vampiros que vêm Os que não vêm, os que a gente cria É, bem rapidinho, gente Só lembrando para vocês deixarem um like aí E se vocês não assistiram os últimos vídeos aqui do canal Tem mod de chá de bebê Tem mod de funeral, que é bem legal Tem vídeo que eu criei o Felipe Neto Então assistam lá, gente, tá bom? Porque está bem legal O que eu vou fazer? Vou colocar o vampiro que eu criei Vem cinco lotes, então, tá? E esse lote aqui, normalmente, é o que a gente costuma ir Porque é o lote que está vazio Mas tem essa casa meio que inicial aqui Inicial entre parênteses, né? Porque está 19.185, simônios Nós vamos aqui para esse lote, tá? E eu vou mostrar todos os outros para vocês Nesse vídeo eu vou mostrar os vampiros de Forgottenhollow Os lotes de Forgottenhollow Algumas curiosidades de Forgottenhollow, tá bom, gente? Então fiquem de olho aí Porque tudo sobre o pacote que você ainda não sabe Você vai descobrir aqui agora nesse vídeo Beleza, gente, então uma coisa Vamos para o principal Ou, calé, vamos aqui para o principal Vladislaus Strauss Isso aí mesmo, tá? E, galera, no final do vídeo Eu vou contar um desafio bem legal Que eu quero que vocês participem Vocês vão enviar um sim pela galeria E ele pode estar em uma série nossa aqui do canal Eu vou falar no final do vídeo, tá? Então, gente, esse aqui é o Vlad, tá? Olha, ele já está queimando no sol Por quê? Porque vampiros não podem ficar no sol Essa daqui é a mansão dele Que é maravilhosa, gente Eu adoro essa mansão Começa aqui com o térreo Que é, assim Só tem caixão Deve ser Vários convidados Vampiros podem vir aqui Tem aqui, como é o nome disso aqui mesmo? Um órgão, tá? Um lugarzinho aqui para você sentar Bem legal a mansão do Vlad, né, gente? Eu nem mostrei tudo Estou falando Calma Então aqui tem esse térreo Que é bem legal Aí temos aqui Que tem um hall aqui de entrada, olha Mostra para vocês Um hall de entrada Uma escada lá para cima Outra que desce Então aqui tem uma sala de estar Tá bom, gente, olha E que direciona lá para baixo Uma sala de jantar Uma cozinha Aqui, bem legal A decoração tudo E aqui em cima Temos o resto, olha É aberto aqui Gente, é muito maneiro, não é? Olha só Tem aqui Tudo certinho Olha isso aqui Que eu nunca tinha reparado Num quarto aqui Tem uma espécie de Para você ficar visualizando lá embaixo Isso aqui é um quarto de hóspede, né? Porque ele dorme no caixão Outro quarto aqui Para você subir mais uma vez Olha, um banheiro Que é uma suíte Aqui um lavabo E você subindo aqui Dá para quê? Para nada Tá? Subindo aqui dá para mais o quê? Nada E nada Porém, vamos falar de Vlad Vlad é o mais poderoso De Forgotten Hollow Ele é bem antigo aqui E se vocês forem ver O quadro de poderes dele Está praticamente completo, tá? Aí Quem quiser jogar Se quiser pegar um vampiro bom Indico O Vlad Para quem não viu Eu fiz um vídeo aqui no canal Mostrando todos os poderes vampíricos Então vai estar na tela Está para vocês Aí no card, gente Vai lá e dê uma olhadinha Até esse aqui é o Vlad Ó Está aqui todo As necessidades do vampiro, tá? As habilidades dele Estão aqui Órgão 10 Está muito bom no órgão Tem carisma Não sei aonde Mas Vlad tem carisma Então esse aqui é o Vlad Está aí a forma dele Obscura Vamos mostrar aqui, ó Mostrar a forma da escuridão É essa Que vocês já devem ter visto Agora vamos deixar ele aqui Porque ele está morrendo Meu Deus no sol Vlad mora aqui, então Tá bom, gente? Agora vamos para cá E os irmãos Vattori É Vattori? Vattori Que tem um Caleb E a outra menina Que eu não sei o nome Porém O Caleb é o que mais conquista O pessoal praticamente Outros que estão queimando no sol, tá? Temos aqui Qual que é o nome dela? Menina, qual que é o seu nome? Lilith É Lilith, isso mesmo E o Caleb Eles são irmãos, tá bom, gente? O Caleb, ó Aquele famosinho Que vocês já conhecem Vocês conhecem o Caleb Já viram? Ih, olha a carinha dele É todo estiloso E temos aqui A Lilith Ai meu Deus Aqui Está aqui Lilith, tá bom, gente? Eu gosto dos dois Eu gosto mais do Caleb Que o dela Porque algumas gameplays aqui Ela já me irritou um pouco A casa dele Isso aqui, ó Uma sala de estar Muito legal Aliás, gente Muito bem feito mesmo Uma cozinha Com uma sala de jantar Olha que maneiro Olha Eu vou morar nessa casa aqui Vou trazer a Menina do Esqueci o nome da Vou trazer a Amélia Para morar aqui, gente Tá? Amélia do Da nossa série aqui Da Viúva Negra Vampira Vampírica Vampira Não sei Estou falando tudo errado já Aqui temos um banheiro Tá? Um hall de entrada Subindo aqui Tem outro hall Aqui temos um quarto De hóspedes Não sei Outro banheiro Um quarto aqui Outro quarto Tá? Não tem caixão nessa casa não? E não Não tem caixão aqui Tem um negócio aqui Só para Só para ser Estilo Bem americano mesmo Aqui está a casa Olha E a do Vlad Eu não mostrei por fora direito Mas está aqui Olha Direitinho Muito legal Aliás A casa de Vlad's Laws Aqui Lilith Tem o Vamos ver o quadro De poderes vampíricos dela Ó Tá bom Ela tem aqui Algumas coisas Já está Que eu não vou mostrar Aqui para vocês Gente Que isso vai ser Num outro vídeo Que eu vou mostrar Detalhado tudo isso Se vocês quiserem Já comentem aí Aqui o Caleb Eu sei que ele anda rápido Cara Isso é muito legal Mostrando aqui Ó Também muito bem preenchido Tá? E ele resiste ao sol Ele é Ó Vocês podem ver Que não está queimando Ele resiste ao sol Muito bem Vamos então Mostrar Outras coisas aqui Gente Tá? Olha A cidade é essa daqui Tá? Temos esses dois lotes Aqui que eu vou mostrar ainda Porém vou colocar Algumas famílias neles Por quê? Aqui Na comunidade A Max Colocou uns Os vampiros Que aparecem no trailer Que no caso São esses e esses Então eu vou colocar eles ali Para a gente poder mostrar Todo o resto que falta Então galera Aqui eu estou na casa Uma casa de alho Essa casa não é para vampiros Porém É uma casa aqui De Eu falo Samashuno De Forgotten Hollow O que acontece? É Aqui temos então Um hall de entrada Eu nunca vi essa casa É a primeira vez que eu estou vendo também Tá bom gente? Uma sala de estar Muito legal aliás Gente Todas as casas aqui De Forgotten Hollow Estão muito legais As que já vêm prontas Tá? Olha Então aqui temos a sala de estar Tá? Uma cozinha Um lavabo Aqui Aqui temos um escritório Aqui em cima Temos um quarto De criança Praticamente É de criança Aqui um outro quarto Isso aqui é para humano Essa casa Tá bom gente? E um banheiro aqui Isso daqui Não é nada Né? Acho que não é nada Mas em cima tem alguma coisa? Temos uma espécie de Sei lá O que seria isso? Um cômodo Para ficar mais bonito E essa é a casa Os vampiros Temos A Kate Kate Não sei Que é essa daqui Essa é a Kate Titão Tá bom gente? Vamos ver o quadro de poderes dela Para ver se ela é poderosa mesmo Não Ela não tem nada Não tem nada Esse daqui É o Marcos Eu também acho que ele não tem nada Deixa eu ver Também não tem nada Tá? Eles vêm no trailer Gente Você é vampira? Você é vampira Tem alguma coisa? Também acho que não Não tem nada Tá? Todos eles vêm Estão no trailer Então por isso que eu estou mostrando Você é a Miss How Agora vamos para a outra Gente Tá? Que falta Então os que eu mostrei agora Foram esses aqui Tá gente? Só mostrar para vocês os traços Que eu esqueci Não tem traço Tá? Não tem traço Aqui tem o traço de lote Conexão vampírica E agora nós vamos para essa daqui A última família que eu mostrei É essa Tá na galeria da Max Tá bom gente? Eles aparecem no trailer E agora eu vou mostrar Esses aqui Que tem o traço De covil De vampiro Registrado Eu vou mostrar para vocês O que os traços significam Chegamos aqui gente Essa daqui É a Inocentes Provavelmente não vem nada Nela também Tá? Olha lá Não vem nada gente Tá? Eles também não vão ver nada Com certeza Ela Bem doidona Olha só o estilo dela Essa daqui Tá no trailer gente Também tá Ela é a Como é que é o seu nome? L D Vamp Eu ia falar vampire L D Vampiro Será que tá imitando A Ellen De nature Nem sei como é que Fala o nome dela Esse aqui é o Vlad Bloody Vem A carinha dele Esses são os vampiros Que já Vem montados Pela galera da EA Agora eu vou mostrar A casa Que é uma casa Bem simplesinha Acho que é mais Para humano também Um vampiro bem Pobrinho Temos aqui Uma sala Com uma cozinha Porém que eu acho Muito legal Tá Subindo aqui Um quarto E um banheiro A casa é bonitinha Gente Com um hall Aqui olha Isso ó E aqui ó Já tá fechadinha Uma casa inicial Que por sinal É bem carinha Porém você consegue É uma casa inicial Tá Aí gente Essa daqui É Forgotten Hall Tá Esse daqui É o outro lote Que vem Vem em branco Para a gente poder fazer Que eu coloquei Aquele vampiro Que eu fiz Tá Não vou nem mostrar Aquele vampiro não Tá gente É só para Mostrar para vocês Aqui esse lote E essa é Forgotten Hollow Aqui é a pracinha Que tem Tá Que é bem legal Ficar aqui Aparece bastante Gente aqui Seja humano Vampiro Aqui atrás Tem tipo um laguinho Que aparece muita gente Aqui Fica aparecendo Pessoal do nada Aqui que eu não sei Por que Por aqui Por aqui tem uma planta Aquela planta de plasma Deixa eu mostrar para vocês Os traços de lote Para vampiros Temos aqui Três traços de lote Um é o corvil De vampiro Registrado O lote é registrado Como o corvil De vampiro Ali que vierá presente De fez em quando E pelo correio Imagina só Até os imortais Usam o serviço Público dos correios Disponível apenas Em residências Temos Em uma linha Delay Sombria A energia sombria Da que afeta Todas as atividades noturnas Bebês nascidos aqui Vão precisar De um cuidado adicional Quando os dentinhos Começarem a nascer Então é para nascer Mais bebê vampiro Caso você queira E o outro aqui É a conexão vampírica Um vácuo escuro Envolve esse lote No mundo invertido Os vampiros Estarão mais dispostos A visitar Essa área Galera Eu acho que eu mostrei Grande parte Das coisas Que vem aqui Assim Forgottenhollow E os vampiros Um desafio Que eu quero fazer Para vocês É o seguinte A gente tem aqui Nossa série da viúva negra Vampira O que acontece Montem um vampiro Me mandem na minha galeria O vampiro homem Mande na minha galeria Que é LucasDNDZ Vocês vão mandar lá Podem Ou me avisar Nas redes sociais Ou colocar Hashtag Desenerdizado Tá bom gente Hashtag Desenerdizado Montem um vampiro Qualquer que seja Adulto E homem Porque ele pode ser O futuro Esposo Da Amélia Que é a nossa vampira Lá Do desafio Da viúva negra Vampira Tá bom gente Essa daqui Olha Beleza gente Não se esqueça De deixar o like Assistir o vídeo Que eu montei O Felipe Neto Olha a carinha dele Aqui ó Ajudem a chegar Até ele Tá bom gente Muito obrigado A todos Que curtiram esse vídeo Deixaram o like Assistiram até aqui Eu vejo vocês Uma próxima Pessoal Beleza Não se esqueça Da live De lançamento Do Noite de Boliche Vai lá Defina um lembrete Deixa o like Lá pra ajudar E até mais Tchau 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 Tchau